E como é que foi o final, assim, o seu final no Tenta Samba, assim, o seu desfecho? É, eu me converti em 2008, né, e a gente continuou fazendo show até 2009, assim, né, é, 2009. Só um detalhe, a gente pode até voltar nesse assunto depois, mas teve algum fato que marcou essa conversão, assim, que te fez se converter e tal, algum fato pontual, enfim? Cara, então, eu era o cara, pô, muito louco, cara, assim, na vida inteira, como eu já falei aqui, eu nunca bebi, nunca fumei, mas eu tinha outros defeitos que pagodeiro tem, você é que me entende? Sim, sim, a gente entende. Alô, pagodeiro, os pagodeiros do Brasil, a gente tinha muitos defeitos, e é isso, cara, pô, sabe, eu era muito, porra, muito superficial, e aí, pô, terminei o relacionamento, e, pô, depois de um, irmão, pô, é muita história, irmão, pô, eu dormi, eu dormi, cara, mais um corte, cara, eu tô cheio de corte, eu tô cheio de corte, cara, eu dormi três meses, cara, no estacionamento do Habibs, irmão, três meses dentro do carro. Fui sócio do Habibs, anota aí. Fui sócio do Habibs, anote isso, eu fui sócio do Habibs, o segurança, cara, pô, Rosil, meu irmão, nove horas, eu falei, legal, irmão, legal, olha isso, cara. Cara, o segurança te acordava. Meu parceiraço, cara, o Cezinha, cara, meu parceiro, entendeu? Ele viu, a gente, sabe, depois, olha só, cara, depois no auge, eu passava, vou passando por essa loucura toda, né, cara, que se você não for um cara regrado, você vai passar. Então, novinho, pagodeiro, olha pra mim, olha aqui, olha a experiência, fica na moral, fica na moral, dê valor pra quem tá do teu lado aí, sabe? Fica na moral, entendeu? Porque a fama é foda, né, no caso, começou a acontecer, foi isso contigo também? Com certeza. Ficou acontecer muita coisa e pá, aquela coisa toda, a grana chegando e tal. Exatamente, exatamente, a grana chegando e sempre isso aqui, meu irmão. Hum, parceiro, como é que tá tudo certo? Mas tinha outros defeitos, né? E aí, pô, cara, eu precisei passar por esse tempo, a gente chama Lodebar, que é uma terra muito difícil, né, um deserto, uma terra muito triste de se estar, eu passei por esse tempo. E eu conheci, pô, a mulher da minha vida, né, e não teve nada a ver com eu aceitar Jesus, com sair do grupo. Não tinha nada, sabe? Porque a gente tinha outros problemas que o grupo tem normal, né? Você acaba, o tempo vai passando falando, pô, não quero mais isso, sabe? Porque já tinha outras pessoas, o Lico já tinha saído do grupo, outras pessoas também já estão sinalizando que isso ia acontecer, o Cleogado, por exemplo, né? O Fred já tinha saído também e eu achei no momento de sair. Mas entenda, cara, eu tomei uma decisão muito pensada, porque eu falei, cara, eu vou sair no show do Juiz de Fora, porque a gente já fez um show do Juiz de Fora e a expectativa era muito grande pra ter um público gigante e tinha um lugar pra 4 mil pessoas. Pô, tinha 400 pessoas, caiu um temporal na cidade, irmão. Isso um ano antes de eu sair, no Tenta Samba, eu falei, cara, a gente vai pra esse lugar aqui, irmão, olhei pro tempo, pô, o tempo meio nublado, eu falei, pô, vai ter a mesma parada, então eu vou chegar, vou falar com os caras, né? Vou falar com os caras, pô, irmão, pô, tô saindo do grupo, quando sei o que, meu irmão, quando eu cheguei na casa, pra entrar, mano, pensa, quem é, pô, quem gosta de público, quem gosta de gente, sabe, cara, o que é você ter um público gigantesco, irmão, pra, sabe, pro lado direito, nego, pro lado esquerdo. Aí eu falei, caraca, meu irmão, como é que eu vou sair? O bagulho louco lá em cima. O bagulho parada lá em cima, cara. Aí eu me reuni com a galera, falei, pô, gente, pô, tô fora, não sei o que, bababá, pô. E como não era um tempo de internet muito forte, não teve um baque tão grande, mas era um caminho que a gente ia, vou cumprir todas as agendas, né? E depois eu vou sair, vou seguir meu caminho. Mas a ficha caiu, cara, depois do boom da internet, porque teve outra formação do Tenta Samba, né, pô, um convite, inclusive, pra estar lá com eles, pros meninos, que são maravilhosos também. Só que, é, não era o nome Tenta Samba, eram as pessoas que estavam ali, sabe? Pô, era olhar, olhar a palhaçada do Mole Mole, pô, olhar o cara super engraçado que é o Delgado, um compositor maravilhoso, sabe? Quando eu olho pra trás, pô, eu vejo todo mundo maneiro, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, sabe? Sabe, vivendo a sua vida com dignidade, pô, Brasília, o próprio Mole Mole, que é gerente, tinha uma parada de uma empresa gigantesca. Pô, o Lincoln, dele não precisava falar, né? O cara, pô, milionário Lincoln, que dá um dinheiro, filho. Tô falando de você. O cara, pô, com uma grana, né? O Miranda, fazendo sucesso em tudo que ele faz, sabe? Então, assim, irmão, eu sou um cara muito realizado, mas doeu. E esse fato, foi o fato que me fez, sabe, virar essa página. Porque, ao virar da página, você consegue enxergar o mundo, meu irmão. Não desde de cima, não, mas você tem uma visão, sabe? Falei, caramba, meu irmão, eu tô convivendo com essa parada aqui, essa parada aqui não é pra mim. Eu não sou isso aí, sabe? Então, foi uma parada muito difícil, irmão, de comunicar. Mas eu, como... Mas você arrepende de alguma coisa, assim? Eu acho que me arrependo. De ter saído? Me arrependo. É mesmo? Aquelas pessoas falam, você arrepende de alguma coisa? Não! Eu tava pensando nisso hoje, cara. Você arrepende de alguma coisa? Não, não me arrependo de nada. Lógico, eu quero que eu me arrependo. Eu poderia ser muito mais feliz, sabe? Com o Tenta Samba. Poderia ser muito mais feliz. Poderia, sabe, não ter rusgas, sabe? Não ter nada de mágoa com ninguém. Poderia muito, cara. Muito poder... Eu faria coisa diferente. Até mesmo pra sair, eu faria diferente. Eu não tive maturidade suficiente. Hoje eu faria tudo diferente. Hoje, pra mim, é muito bacana estar com os meus amigos. Hoje eu quero, porra, acordar, ligar. Como é que tá? Como é que tá, sabe? Eu sou de contato, eu sou de toque, eu sou de pessoas. Então, eu não agiria do jeito que eu fiz com o Tenta Samba. Sabe, irmão? Eu não... Ó, galera, tô saindo, que não sei o que. Eu vou cumprir a agenda. Porque era muito... Não era só o grupo, cara. Pô, a gente era muito abraço. A gente viveu, cara... A gente viveu muitas coisas juntas. Tinha uma amizade ali. Amizade, irmão. Entendeu? Mas, assim, o que te levou, de fato, a tomar decisão, assim? Tipo, foi um conjunto de fatores? Se eu, de repente, entender que, pô, vou tentar outra parada só pra ver se rola... Sim, então, cara. Eu fiz algumas coisas solo, mas, pra te falar, sem tesão nenhum, irmão. É, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Meu intuito era sair e fazer outra coisa. Fazer e produzir, que eu sempre fiz. Entendeu? Compor, ter mais tempo pra compor. Sabe? E acredito que desgasta também, com o tempo, talvez, a rotina, né? Lógico, a gente tá fã de oito anos, assim, mas viajando, irmão, é uma parada muito louca, cara. E é uma rotina que pouca gente... Tem muita gente que curte samba e tal, mas não sabe, de fato, a rotina de um artista, assim, né, cara? Que tá estourado, né? O cara não para em casa, o cara, porra... É uma coisa que mexe com a cabeça do camarada, né, velho? Quantos aniversários de meus filhos, eu falei, cara, fiz tudo, montei tudo e viajando. Viajava, a galera ia na frente, eu pegava outro voo. Várias coisas são assim. Então, essas coisas vão acumulando. Não pensa, as pessoas pensam que, cara, o glamour é maneiro, todo mundo cantando a tua música. Cara, mas, meu irmão, ensaiar. Pô, meu irmão, segunda-feira, depois de um final de semana inteiro. E o tenta samba, meu irmão, era muito ensaio. Eu olhava pro lado, cara, tinha convenções que a gente fazia, se eu olhava pro lado direito, a galera parava. Falei, pô, meu irmão, desculpa, mas já foi. Eu olhei pro lado que a gente tinha ensaiado essas paradas. Eu falei, meu irmão, esqueci completamente, sabe? Porque era muito ensaio. E aí, tu quer ficar com a tua família, quer ficar com os teus amigos. Pô, tu quer gastar o dinheiro que tu ganhou, pô? Sim. Esse que é o papo. Tu quer gastar o dinheiro. Porque não dá nem tempo, né? Na real, com a rotina, né? Não dá tempo, irmão. Não dá tempo. O cara que faz 30 shows por mês, pô, cara, que coisa linda, irmão. 30 shows que faça 35, 40. Sabe, se ele sonhar com isso, eu quero fazer 40 shows por maneiro. Mas tem uma parada muito, sabe? Muito o quê? Que não é bacana, cara, família. Sabe, família ficar de lado, assim. Mas a gente vai compensando, né, cara? A gente vai compensando. Pô, eu nunca quis fazer 40. Pô, cara, mas hoje eu faço 8. Eu queria fazer 20. Tu tá entendendo? É foda, né? Eu queria fazer 20, queria fazer até 30, não. Mas, pô, 20, 25, eu vou na moral. Inclusive, contratantes, se quiser, por favor. Toma aí. Contato na descrição aí. Bota aí, Rogério. É isso aí. Mas, assim, a galera que não... Enfim, como a gente conversou, né? Muita gente... Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então, se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê, o link tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da comunidade Fora da Média.